O refrão de hoje está de portas abertas para uma cantora de voz grave, Manu Moraes. Com jeito de menina, essa mulher tem preferências musicais fortes. Cartola, por exemplo, nos versos da música O Mundo é o Moinho, Manu conta um pouco da origem da música. Ainda é cedo o amor, mal começar Já conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saibas que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a sua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção que o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Ainda é cedo o amor, mal começar Ainda é cedo o amor, mal começar Ainda é cedo o amor, mal começar Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o amor, mal começar Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saibas que estás resolvida Em cada esquina, querida Embora eu saibas que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a sua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção que o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Manu Moraes, muito obrigada Seja bem-vinda ao refrão Cantando essa maravilhosa música de Cartola, O Mundo é o Moinho Acompanhada pelo primoroso violão de Guilherme Hickvigel Então, Manu, como é cantar Cartola? E com toda essa verdade Que você imprime na música dele, né? Eu sou apaixonada por músicas dessa época, da época do Cartola Eu sou apaixonada por Cartola Eu gosto desde pequena, na verdade Desde pequena que eu adoro também Chico Buarque Dizem que meu pai me dava, eram esses dessa linha É lindo, né? É difícil de achar hoje, assim, uma qualidade, um romantismo Como é o caso dessa música do Cartola E como é que você escolhe? Como é que você monta o seu repertório? O que você busca nas canções que você canta? Quando eu gosto, porque aí eu sinto Então, que traz alguma coisa de positivo, que traz uma mensagem bacana Que eu acho que é bom trazer essa energia pro show Trazer uma emoção diferente e dar aquele feedback, né? Com o público E essa música de Cartola não é nem um pouco gratuita no quesito emoção, não é? De jeito nenhum Você conhece a origem da música? Como ela foi composta? Olha, conta a lenda, né? Que eu não tenho certeza se foi essa realmente A ideia é que o Cartola teria uma filha que teria entrado na vida, né? Como garota de programa e tudo, prostituta Então, ele teria feito essa música pra ela O que eu acho, assim, que pra época, pra vida de Cartola, pra... A época em que ele viveu mesmo, os costumes, foi de uma doçura, foi de um primor, de um amor imenso Porque, até nos dias de hoje, se um pai, assim, descobre a filha nesse caminho Claro Tem uma reação, né? Talvez até agressiva No caso do Cartola, ele mostrou todo o amor dele e toda a dor de outra forma Claro Talvez, até muito mais fácil de se tocar a pessoa pra mostrar, olha... Presta atenção, querida Fala tudo, né, Manu, nessa música Cartola era um homem simples que, ao longo de mais de 50 anos, compôs e cantou o amor como ninguém Seu ritmo era o samba Angelor de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 1908 Com o pai, aprendeu a tocar cavaquinho e violão Passou a infância em laranjeiras, mas a família era grande e o dinheiro, curto O jeito foi mudar-se para o Morro da Mangueira Lá, junto com os amigos, criou o Bloco dos Arengueiros O embrião da estação primeira da Mangueira Cartola foi servente de obra, lavador de carro, porteiro Com a mulher, dona Zica, ficou casado 20 anos Morreu de câncer em 1980, aos 72 anos Você acha que os pais sofrem mesmo naquela questão de que todo filho, a partir do momento, tem que decidir o que quer fazer? Para o Cartola foi uma decisão dura, vamos dizer assim Exatamente Que a filha optou por seguir uma outra vida Mas há essa angústia do pai em ver que o seu filho, agora, ainda é cedo o amor, mal começaste a conhecer a vida Com certeza, acho que quando o pai realmente tem um amor imenso pelo filho Quando ele sabe o que ele tem nas mãos e o que ele botou no mundo A responsabilidade que ele tem sobre aquela vida Eu acho que esse amor é essa... Vibrar com as... Conquistas Quando as pessoas vencem, quando ficar triste com as derrotas Mas sempre apoiar para ajudar, tirar daquela situação Ou porque, na verdade, ninguém convence ninguém a nada Muito menos os nossos pais Claro Então, tem que saber a forma de chegar nos filhos Para conseguir se esse foi o caminho correto Ou não Ou se é que existe algum caminho correto Alguém pode falar alguma coisa da vida de alguém Porque, afinal de contas, cada um sabe da sua vida E somos nós mesmos que vamos sofrer com as consequências dos nossos atos O papel dos pais é orientar os filhos A formação dos pais é que faz o futuro de uma criança melhor Para um futuro melhor, né? Vêm os pais, a escola Daí pra frente vem o mundo, né? A criança, desde quando ela começa a ter uma certa idade Ela tem que ter a orientação dos pais Porque nesse mundo em que vivemos aqui Tem tantas coisas, né?